O nome da vida dos homens do ano. O resto é como isso. Muito bem. Muito bem. A minha ameaça é isso. Os dois anos já estão aqui. Depois, pedi desculpa aos senhores com mais toalhado que eu. Eu comecei a andar na bicicleta há pouco, caí e parei. Não batem em ninguém, para não? Não. Tudo assim? Também está a história desta gente que, segundo me parece, são trans montanhas. Graças a Deus. Eu não gosto de trans. Vila real. Tem a água lá, um bocado de legal. Especialmente aquela que está mais escurida. Como isso? A água mais escurida. A amanhã mais escurida. Que boa, que boa. A gente lá não se pode cuidar muito. E bem. Vou dizer algo na minha labra. Não há tomates para tirar. Se for possível. Senhor. Deseio-me, se for possível, que o fim da humanidade ainda está invisível. E é possível acabar com a maldade. Sabeis, Senhor, melhor do que ninguém. Qual a história do humano ser? Se podemos ou não ir mais além. E a nossa descendência reviver. Só vejo ameaças, Deus meu. E o homem mais dominado, mais dominante. Afinal, que é de pensar eu, sendo o homem tão tratante? Não sei qual a finalidade de tão austero futuro de Itália. Por que nos tirais a dignidade se nos quereis mesmo caminhar? Acho estranho o propósito vosso. Mas sei que há a justa razão. Temos de continuar com o Pai Nosso para nos levar a todos à União. Aplausos.